fala meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal pessoal, hoje eu estou aqui em um bairro de Indaiatuba, Chácara Areal na verdade só o nome do bairro é Chácara, mas não é um bairro de chácaras, só para identificar vocês aí no vídeo para não ficar uma dúvida, e um bairro muito tranquilo, muito bem localizado, os acessos muito fáceis eu estou para te dizer que é coisa de dois minutos a pé do parque ecológico, então assim a gente está muito perto do nosso cartão postal que é aqui de Indaiatuba, que é o nosso parque ecológico, e é bem próximo de escolas, supermercados então assim, esse bairro é um bairro muito bom, um bairro nobre aqui de Indaiatuba então vamos lá, acompanhe comigo, uma casa com um terreno lotaço, 477 metros quadrados vocês percebem que tem um pouco de verde, já tem uma piscina logo aqui do nosso lado direito e um baita de uma piscina já com uma cascata, aqui já tem também o aquecimento da piscina ele é elétrico, mas de baixo consumo, então aqui tem todos, a parte de encanamento da piscina também então, uma área de lazer muito boa, para atender muito bem os seus convidados, a sua família, os seus filhos então vamos lá, vou começar daqui, aqui logo do nosso lado direito a gente tem o portão eletrônico portão basculante, bem grandão também, uma garagem bem espaçosa, praticamente ali, vamos lá um, dois, quatro carros, um acesso aqui de rampa logo para a entrada principal, tá bom? então, uma casa, num conceito muito bacana, eu quero que vocês prestem atenção aí no potencial desse imóvel, tá bom? então assim, bastante gente procura imóvel com um terreno um pouco maior, com espaço de quintal então, meu querido, você que não gosta, não é que não gosta, né? você que prefere morar num bairro, você achou, meu querido? a casa está aqui, pode vir, olha isso, uma casa já praticamente moderna, né? olha isso, então vamos lá, deixa eu pegar aqui do lado, para não esquecer então, aqui tem um banheiro, para atender a parte da piscina e a parte externa da casa vou voltar lá, para a gente entrar na parte principal aqui do imóvel então, deixa eu pegar mais um ângulo, para vocês terem noção da parte de área externa olha isso, que bacana aqui já está com o piso fugete, né? no chão, não sei se vocês conseguem perceber aí espaço muito bom, para você que gosta de bairro, então é, meu querido, como eu falei, pode vir que não vamos perder negócio não e é muito difícil encontrar imóvel nesse perfil então, logo de entrada aqui, a gente já se depara com uma porta um pouco maior, já pivotante aqui, sala de estar, olha isso, um pé direito alto, já com as iluminações LED, direta, indireta com um vidro aqui, com uma luz natural, olha isso, que bacana uma janela bem grande para iluminação natural eu acendi a luz ali, para vocês terem noção dos spots de LED, enfim para dar um detalhe mais bacana no nosso vídeo aí já com os ar-condicionado, aqui sala de estar logo mais na frente aqui, a gente tem essa integração de sala de jantar já com essa porta-balcão aqui para fora então assim, gente essa casa aqui percebe bem os detalhes do potencial dela que você consegue estar fazendo tem alguns detalhes para ser feitos no imóvel como móveis planejados para ficar mais imponente o imóvel então assim, você consegue você está com uma tela branca você consegue estar personalizando ele conforme o teu gosto isso é muito legal, né? aqui é o ar-condicionado também então tem dois ar-condicionados aqui tanto para atender essa parte como a outra parte, né? vou pegar uma vista aqui para vocês de cozinha sala de estar e sala de jantar para você acompanhar toda a integração que a gente tem aqui olha isso, que bacana aqui vamos seguindo mais em frente cozinha que ficou num tamanho também bem diferencial olha isso já com revestimento então aqui, ó vou pegar esse ângulo para vocês terem noção toda integrada observe bastante mais uma vez no potencial do imóvel, tá? e depois aqui uma dispensa para atender a segunda parte e depois a descrição completa valores vai estar tudo na nossa descrição do nosso vídeo, tá bom? aqui um apoio de lavanderia aqui uma dispensinha também externa lavanderia o espaço para fora lá também que você consegue estar entrando para cá pode estar colocando uma porta aqui para ser um pouquinho mais privado vou voltar aqui para vocês terem um pouquinho mais de noção olha aí então você tem esse corredor lateral também ah, e detalhe pessoal essa casa aqui ela tem quatro suítes uma família ó, deixa eu voltando aqui no assunto para não passar abatido tem uma porta aqui que separa as áreas privadas, tá? então vamos lá para as áreas privadas para falar dos dormitórios aqui primeiro dormitório primeira suíte lembrando falando para vocês quatro suítes então para você que tem uma família um pouco mais um pouco mais grande um pouco maior essa casa está perfeita para a sua família meu querido já com revestimento com nicho na parede a casa é completinha em em box olha isso que bacana já com uma pia aqui esculpida em porcelanato então para você que tem meu querido uma família um pouco maior essa casa se encaixa perfeitamente aqui mais um dormitório de cá essas esses dormitórios do lado de cá ele tem essa essa porta balcão que dá para esse acesso aqui que aqui também ficou um espaço tele em branco para você também que faz o que você quiser se você tem um dog se você quer fazer alguma coisa a mais gosta de fazer plantação de plantar está aí então mais um dormitório de cá estamos no segundo dormitório ainda com um closet bem espaçoso também o banheiro daqui olha lá todo o revestimento com o box já também um banheiro bem espaçoso bem dineroso então acompanha aí estou saindo da segunda suíte logo de frente aqui ó corredor lá primeira suíte que a gente entrou segunda terceira suíte aqui olha que espaço bacana de dormitório olha isso você percebe que todas as os quartos os dormitórios tem essa porta balcão para dar essa claridade natural também que tem uma área de luz aqui para ter esse apoio do terceiro dormitório e um banheiro bem espaçosão também olha isso olha que bacana o tamanho do banheiro então terceira suíte e quarto principal o quarto do casal olha isso minha querida já com o ar-condicionado um quarto também no tamanho bem generoso já com saída lá para fora também ó já com uma saída para o fundo aqui também espaço coringa ficou aqui para você aproveitar também então assim de lote é um lotaço você consegue estar fazendo bastante coisa como eu comentei é um imóvel com muito potencial e olha o tamanho desse closet eu achei muito bacana muito bem generoso ó aqui já com iluminação para você fazer o seu closet né então o seu dormitório de lá o seu closet daqui e parte do banho você perceberam que aqui todos as pias são num tom bem amadeirado é porcelanato é esculpida e que trabalho bem feito olha isso dois nichos dois chuveiros aqui no banho principal né meu querido é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo espero que você tenha gostado desse canal estejam gostando do canal na verdade aliás é para você que está procurando meu querido imóvel com potencial desse no interior para você que quer trabalhar home office tem espaço dá para montar um escritório dá para montar várias coisas a casa está perfeita olha pegar mais uma vista para vocês aqui na parte de fora para você que gosta de sossego aqui do interior pode vir meu querido você achou imóvel ó detalhes detalhes de de valores a descrição vai estar completa no rodapé do nosso vídeo tá bom e no whatsapp vai ficar aqui abaixo qualquer coisa é só mandar um whatsapp que estarei pronto para te atender meu querido muito obrigado e até o próximo vídeo tchau tchau Obrigado.